de Davi Marlon, de 24 anos, e Francis Marques da Silva, de 34 anos de idade. Acompanhe comigo. Nós estamos aqui, bem próximo ao cemitério municipal na cidade de Murmadio. Movimentação intensa. Deixa eu conversar. Como é que é seu nome, irmão? Wagner Fidelis. Barbosa Fonseca. Quantos cortes estão sendo velados nesse momento? Três. E a previsão que outros cheguem nas próximas horas? Cheguem nas próximas horas. E a rua foi interditada aqui? A rua foi interditada, para não ver o trânsito aqui na área do cemitério. Tá certo. Vem comigo aqui, Alvarez, para a gente mostrar. Olha só, gente. A rua foi interditada. O caminhão com flores de parentes, amigos, de pessoas que enviaram homenagem para os mortos dessa tragédia aqui. Neste momento, mais um corpo está deixando o velório municipal aqui em Brumadinho. Um momento de muita tristeza, de muita comoção. Os parentes sendo amparados pelos amigos, familiares. Um sentimento que a gente mal consegue descrever. Esse clima que está na cidade, que está por toda parte aqui. Olha só. Neste momento, mais um carro funerário. Minas Gerais, eu vou para o intervalo. Na volta.